Bom dia pessoal, esse vídeo está sendo feito para mostrar como é feito o cálculo do beta para a apresentação de um seminário. Pois bem, para calcular o beta a gente precisa dos valores de cotação e dos índices do Ibovespa, que vai ser uma empresa nacional, então a gente precisa desses índices. A gente pode achar esse índice tanto no site do Exame, no Yahoo Finanças, índice Bovespa, Informoney ou até no Google Finanças, que já tem na Bolsa de São Paulo. Mas para facilitar, a gente vai retirar aqui no site do Exame.com por ter uma facilidade maior para a exportação do Excel. Então a gente vai aqui em cotações Bovespa. Aparecer aqui para a gente já, as cotações Bovespa. Vamos tirar essa tela aqui que está atrapalhando. Então a gente vai clicar aqui a empresa específica que a gente vai buscar os valores de cotação, que é a Gol. Então aqui a gente já clicou nela, está carregando os valores da Gol. Pois bem, já temos aqui os valores da Gol. O que é interessante para a gente trabalhar essas informações, a gente precisa dos históricos de cotação. Então a gente tem aqui Gol Linhas Aéreas, a gente tem aqui a última cotação que foi feita do dia 10 de abril de 2015, que foi feita aberta às 10 horas, às 7,94 e fechou às 7,90. Teve um pico, mas na verdade ela teve um declínio e acabou voltando para 7,9. Parece que 0,5% aqui abaixo do que foi aberto. Então aqui a gente vai em histórico de cotações, que é a informação que a gente precisa. Vai carregar aqui, já baixou o histórico de cotações. E ele aqui informa para a gente, dá várias informações, tanto de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses. A gente vai trabalhar com histórico de 12 meses. Então, novamente recarregou aqui, esse histórico de 12 meses. Então a gente tem aqui o histórico de 12 meses e a gente vai exportar esses valores para a planilha de Excel. Onde vai ser que a gente vai trabalhar para poder calcular o cálculo do beta. A gente escolheu o site da Exame porque ela tem essa facilidade de exportar para a planilha de Excel de uma forma mais rápida e mais precisa. Então aqui nós temos os valores já na planilha do Excel. A gente vai dar uma formatazinha aqui. Inserir uma linha aqui para a gente colocar a informação de identificação. Que é Go Linhas Aéreas. Aqui embaixo também a gente identifica como Go Linhas Aéreas. É importante formatar a tabela e deixar ela na forma certa. Que para fazer o cálculo a gente vai precisar agora dos valores da Ibovespa. Para poder fazer a comparação da Go em relação a Ibovespa. Para calcular o beta, claro. Então aqui a gente tem a informação do dia, que foi feita as rotações. O valor fechado, 7.9. E a variação que houve do dia 10 para o dia 9. Que foi aqui menos 0,5%. A partir daí agora a gente vai buscar os valores lá da Ibovespa. A gente retorna novamente ao site da Exame.com. E digita aqui na busca aqui, Ibovespa. Já apareceu aqui para a gente o Ibovespa. E novamente a gente vai também retirar o histórico de cotações que houve da Ibovespa. Clicando aqui no histórico, ele aparece. E a gente precisa do histórico de 12 meses. Para comparar com os 12 meses das cotações da Go. E já está aqui gente. Histórico de 12 meses. A gente vai exportar isso agora para a planilha de Excel para a gente trabalhar o cálculo. Temos aqui já os valores da Ibovespa. Vamos também trabalhar. Da mesma forma que é identificada da planilha da Go. Ou também temos aqui Ibovespa. Vamos trabalhar ela da mesma forma. Vamos identificar aqui Ibovespa. Então a gente teve aqui no dia 10 para o dia 9. Uma variação de 0,76 positivo. Então a gente seleciona esses valores. E vamos copiar para a outra tabela. Para a gente trabalhar os índices da Ibovespa com as cotações da Go linhas aéreas. Então está aqui. A gente copia para cá. Trabalha essa tabela. Gente, o trabalho da tabela aqui é importante. Porque a ordem dos fatores aqui na hora do cálculo é muito importante. Então tem que colocar a tabela na ordem certa. Para a gente fazer o cálculo da forma certa. Então aqui a gente está selecionando os índices da Ibovespa. Ibovespa a gente vai copiar esses valores e colocar ele posteriormente na frente da tabela para a gente facilitar o nosso cálculo. Então aqui a gente tem Ibovespa. Agora vamos selecionar o da Go. Por que esse trabalho? Porque na identificação da tabela é importante para a gente não ter problema do cálculo da tabela. Então a gente copia esses valores da Go e coloca aqui do lado do Ibovespa. Temos aqui agora a Ibovespa. Eu vou abreviar aqui para a gente inserir esses valores na tabela para a gente poder fazer o cálculo. Primeiramente vamos fazer o cálculo mais simples. Que é o cálculo da covariança entre a Ibovespa e a Go dividido pela variância da Ibovespa. Então aqui eu digito aqui covariança. Abaixo eu digito variança. E aqui eu digito beta. Que é o cálculo que iremos fazer. Trabalhando aqui a tabela eu identifico esses valores. E esses valores a partir dos cálculos que iremos fazer aqui. Vamos ter o resultado do beta. Então primeiramente só identificando aqui a tabela. Então pois bem, vamos lá. Primeiramente vamos calcular o cálculo da variância. Que é a covariança entre o Ibovespa e a Go. A gente vai lá no Fx na função do Excel. Vamos escolher o covariança P. E vai aparecer para a gente a tela para poder selecionar as matrizes. Primeiramente a gente vai selecionar aqui o Ibovespa. E na segunda matriz aqui a gente vai selecionar a Go. Após seleção, um clique no OK. E já temos aqui a covariança entre a Go e a Ibovespa. A variância que a gente precisa é a variância do Ibovespa. Então a gente vai aqui na função Fx. E vamos lá no VA. No VA.A. Dar um clique em OK. E vamos selecionar aqui os valores. Opa, acho que eu selecionei errado. Vamos voltar. Aqui é os valores da Ibovespa. Por isso que é importante colocar na ordem, gente. Para na hora de fazer o cálculo, não colocar os valores errados. Então simplesmente para calcular o beta, a gente tem aqui essa fórmula que é o seguinte. Beta é igual a covariança dividido pela variância. E aí a gente já tem o beta de 1,1360565. Essa é uma das fórmulas para calcular o beta. Existe outra fórmula que iremos fazer agora, que é simples. Simplesmente a gente seleciona aqui a Gol e o índice Ibovespa. As cotações da Gol e da Ibovespa. Após essa seleção, a gente vai lá em inserir em gráficos. Gráfico de dispersão e dá um clico no gráfico e já aparece aqui para a gente o gráfico das ações, das cotações da Gol e dos índices do Ibovespa. A partir daí a gente dá um clique com o botão direito no gráfico e vai aparecer aqui para a gente essa nova telinha. A gente coloca lá, adicionar linha de tendência. Novamente aparece outra tela e a gente marca aqui exibição de equação no gráfico e exibir valor do R² no gráfico. O que é importantíssimo, que já é o valor do beta. Então aqui a gente já tem o valor do beta. Vou aumentar, dar uma ampliada para melhor visualização. E temos aqui o beta de 1,1407. O R² aqui é a informação que fala que a volatilidade da Gol tem 28% de influência dos índices da Ibovespa. Pois bem turma, essa foi uma forma que a gente calculou o beta. Já foram duas formas. Agora existe uma outra opção, que é conforme o primeiro vídeo que a gente já fez. Então a gente trabalhou o primeiro vídeo para poder inserir a análise de dados. Então a gente vai aqui em dados. A análise de dados aqui já está. Essa ferramenta de análise já está aqui. Então a gente dá um clique nela. Vai aparecer essa nova tela. E a gente vai ter aqui regressão. A gente clica em regressão e no OK. Aí aparece essa nova tela. Que é muito importante saber alimentá-la na ordem correta. Então no intervalo Y de entrada, a gente vai selecionar a empresa. Que nesse caso aqui é a empresa Gol Linhas Aéreas. Após a seleção, a gente clica no intervalo X de entrada. E seleciona o índice Ibovespa. Selecionado e alimentado na entrada. A gente clica aqui em rótulos. Que é aquela informação de identificação que a gente colocou no topo da tabela. E plotar o ajuste de linha. Que é o ajuste que vai ser feito na tabela. Simplesmente essa alimentação. E um clique em OK. E a gente já tem aqui o cálculo do beta. Vamos aqui ajustar essa tabela. Para a gente poder fazer a sua leitura. Vemos que aqui também a gente tem um gráfico. Que é um gráfico chamado de regressão linear. A gente vai ajustar esse gráfico aqui. Uma posição para poder ter uma leitura melhor. E aqui gente, a gente tem o beta já calculado. Que é 1,1406. O R quadrado ajustado. Que é 28% também. E aqui o valor P. Com isso, a gente tem o valor do beta. Muito parecido com o que a gente tem nos outros cálculos. Que foi de 1,1407. 1,136565. Então os valores são muito parecidos. Ok, esse vídeo termina aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.